Não importa quem disse alguma coisa, e sim o conteúdo e a lógica dos argumentos. Leva isso pra tua vida. Bom, vamos falar de altruísmo. Primeiro pra falar de alguma coisa a gente tem que definir. Vamos partir da definição de Daniel Fraga. Altruísmo é tudo aquilo feito sem esperar nada em troca. Bom, se altruísmo é isso, então altruísmo não existe. Por quê? Mesmo um religioso fanático faria alguma coisa boa para outra pessoa porque ele se sentiria bem em acreditar que está fazendo isso porque Deus quer que ele faça assim. Então, de qualquer maneira, a pessoa buscaria um benefício. Imagina se você desse um pão pro medigo e você ficasse deprimido, ficasse chateado, ficasse com raiva. Você não daria esse pão. Muito pelo contrário, o natural que acontece em geral nas pessoas normais é que quando você faz alguma coisa boa para outra pessoa, você se sente bem. Ora, e de onde vem isso? O religioso vai dizer que vem de Deus. Eu prefiro dizer que isso é uma herança genética evolutiva. Imagine animais que não tem capacidade de fazer o bem para sua própria espécie. Individualismo puro. Pode ser que ela sobreviva? Sim, mas é muito mais provável que mais espécies que tenham essa capacidade existam porque essa característica beneficia a espécie. Então, eu e você, como seres humanos, temos essa capacidade de nos sentir bem quando fazemos o bem. É uma característica muito similar a se sentir bem quando está fazendo sexo. Se você tem essa característica, é uma coisa que beneficia a sua espécie. Logo, se você tem, é mais provável que sua espécie prospere. Bom, eu acho que uma definição mais correta de altruísmo seria fazer sem esperar nada em troca daquele que está recebendo o que você está fazendo. Isso seria uma definição mais correta de altruísmo. E sob essa definição, altruísmo existe. E digo mais, ele é racional. Porque procurar benefício próprio é racional. E quando você faz algo para outra pessoa, você se sente bem. Então, em última instância, você está fazendo bem para outra pessoa pensando em você. Está vendo a lógica por trás do argumento? Então, das duas, uma. O altruísmo não existe, pela primeira definição. Portanto, não há que se falar em racionalidade. Porque se não existe, como é que vai ser irracional? Ou dois, altruísmo existe. Pois é o ato de fazer sem esperar nada em troca de terceiros. E sim se beneficiar com o sentimento interno, que parte de você mesmo. E nesse caso, é plenamente racional o altruísmo. Aí Daniel Fraga vem com um exemplo. Lula dou dinheiro para a África. Bom, nesse caso, realmente não há altruísmo. O que há é promoção do Brasil no cenário diplomático, promoção pessoal sim do Lula e uma moeda política. Porque ao doar dinheiro, a África passa a ter uma dívida diplomática com o Brasil. Mas uma dívida diplomática não presta para nada. Você não entende nada de direito internacional. Porque é assim que funciona o direito internacional. Não tem como ser de outra maneira. É na base do jogo de comadre. Então existem três motivos para essa doação. Agora, o argumento que você deveria ter usado, que sim, esse sim seria válido. Altruísmo com o dinheiro dos outros é muito fácil. Agora você tem um argumento lógico, consistente e apoiável. Porque Lula se beneficiou pessoalmente. A questão de ter relações diplomáticas com países da África é discutível. Se vale a pena doar o dinheiro para ter essas relações. E a diplomacia no cenário internacional também é discutível. Dado que muitas pessoas podem dizer que deveríamos dirigir esse dinheiro internamente. Ao invés de se preocupar com relações diplomáticas. Isso são questões políticas, complexas e discutíveis. Agora não venha justificar uma posição sua política com um argumento esdrúxulo. Sabe por quê? Eu fiquei muito tempo debatendo nos comentários e eu li coisas como... Nossa Daniel Fraga, eu não pensava assim. Você abriu a minha cabeça. Poxa Daniel, realmente você é muito inteligente. Me lembrou Nietzsche. Brota, com esse tipo de comentário, o adjetivo que cabe para o Daniel Fraga é irresponsável. Pelo individualismo filosófico que ele apresentou, eu imagino que ele não esteja, ó... Nem aí, cagando e andando. Mas como ele é um formador de opinião, o que ele fala convence as pessoas. Não importa sua politicagem, se você acha que a política do PT é um lixo. Eu também discordo da política do PT. Em vários aspectos. Alguns rinhas a gente acaba concordando. Porque a gente não pode ser maniqueísta. Não pode simplesmente discordar de tudo que uma pessoa fala. Nem concordar com tudo que a pessoa fala. Nunca. Lei de Clarion. O que importa é a lógica e o conteúdo. Então se o cara vem de politicagem para falar mal do PT e falha na lógica, aquela falha na lógica é absorvida por muita gente. Ele fala com todas as letras. Altruísmo não existe. Aí depois ele fala. Altruísmo é irracional. Altruísmo não existe e altruísmo é irracional. Não. Pela avaliação que fiz no começo do vídeo. Ou o altruísmo existe e é irracional. Ou o altruísmo não existe. Só que aí vai ter um pouco de gente cega que vai ler o que o Daniel Fraga está dizendo. E vai pensar. Hum... Realmente. Altruísmo é muito irracional. Eu nunca mais vou fazer bem para ninguém. Aí essa porra desse cara cresce e vira político. Hum... Dinheiro público. Por que eu não vou roubar isso? Por que eu vou pensar nas outras pessoas? Por que eu vou pensar no Estado? É dinheiro público. Eu tenho que roubar essa porra mesmo. Irresponsável. Completamente irresponsável. Aí vem outro argumento que ele defende. Anarquia de mercado. Anarquia de mercado foi experimentada na revolução industrial. Era assim. Cada um que se vire. Cada um cuida do seu. Sabe o que que acontecia? As indústrias pagavam um pão com manteiga para você. Vamos supor. A cidade, sei lá. Tinha 200 desempregados. O que que a indústria fazia? Pegava 20 e pagava um pão com manteiga. Aí todo mundo ficava... Yes! Feliz. Aí na semana que vem, o dono da indústria vinha e dizia... Aí gente, o pão com manteiga vai ser só pão, hein? Não vai ter mais manteiga não. Aí o cara... Porra, mano! Meu pão com manteiga não é manteiga. Deixa a manteiga aí, cara. Eu preciso da manteiga. Não, é só pão agora e acabou. Não, mas se você eu não trabalho. Tchau! Não preciso de você. Chama o próximo. Quem trabalha aí só por pão? Bora! Aí o cara que tá desempregado, morrendo de fome, vai trabalhar. Isso é o livre mercado, não é uma beleza? E aí vem monopólio e... Anarquia de mercado é insustentável. Os postos de gasolina aqui em Brasília são praticamente uma anarquia de mercado. Todos eles cobram o mesmo preço altíssimo e a gente não tem direito de escolher. Quem toma no cu? Todo mundo, menos a porra do empresário. E aí veio Marx. Marx veio com essa história de comunismo, mas ele falou muito mais do que isso. Ele avaliou a situação das empresas e disse o seguinte... Mano, essa situação é insustentável. Daqui a pouco o mundo vai se rebelar contra isso. O proletariado, os pobres vão ver que estão sendo manipulados, vão se juntar e vão quebrar a porra toda. E aí vem toda a teoria comunista. Vai acontecer isso, vai vir a ditadura do proletariado e de repente tudo vai ficar bonito e todo mundo vai ser igual. Já percebemos pela história que isso é uma utopia. Mas a avaliação inicial de Marx era perfeita. E muito empresário por aí na vida leu Marx e percebeu... Hum, precisamos de um movimento reacionário. E aí nascem os direitos trabalhistas. Você não poder contratar uma criança de menos de 14 anos. O mesmo que você paga pro homem, você tem que pagar pra mulher. Então calma Marx e o comunismo. Apesar de ser um sistema esdrúxulo, utópico, sonhador, maluco. Se não fosse por causa de Marx, o capitalismo não seria reacionário. E nós não teríamos os direitos trabalhistas que temos hoje. Férias? Pfff, férias. Décimo terceiro? Haha. Então cara, antes de você ficar trolando o comunismo igual um imbecil que não conhece de nada de história. Acorda pra realidade. Nós não vivemos num modelo puramente capitalista. E muito menos num modelo socialista. Como ensinou o Daniel Fraga no vídeo anterior. A gente vive num meio termo. E seria um adjetivo completamente mentiroso chamar isso de Frankenstein. Isso é mais uma adaptação, uma evolução dos sistemas de governo e sistemas de produção. Vimos que o capitalismo não dá certo. Vimos que o socialismo não dá certo. E criamos o Estado Democrático de Direito. Vivemos o princípio da livre iniciativa. Artigo 1º, inciso 4º da Constituição. Mas essa livre iniciativa precisa ser regulada. Porque se não cada um fazendo o que quer, cada um fode o outro e fodeu tudo. E basta a gente olhar pra história. Pra dizer que o Estado é sim amplamente necessário. A Europa, no período de colonização, lucrou pra caralho, dominando a África e a América. Sabe quem não lucrou tanto assim? A Alemanha e a Itália. Por quê? Porque eles não estavam unificados. Não existia um Estado. Você já ouviu falar, o fim justifica os meios? Maquiavel? Pois é, é esse livro aqui. Ele é fino, é chato pra caralho, mas vale a pena ler. É chato que ele fica falando muitos nomes. Os milandeses, Morto, Duque, Felipe, Assalariam, Francesco, Esforza. Ele fica falando um monte de nome. É chato pra cacete. Mas bom, isso aqui é um livro que é um manual para o príncipe fazer o que for necessário. Corta a cabeça que tiver que cortar. Dá dinheiro pro pobre que você tiver que dar. Mas unifica a porra da Itália. Então meu amigo, mesmo o cara mais amoral, ele não era imoral, ele era amoral. Porque os fins justificam os meios. Ele nunca disse isso, dá pra interpretar no livro. Faça o que for necessário. Aí vem a amoralidade. Porque o que importa é unificar a Itália. Em um Estado. Forte. Pra que a gente não seja dominado. Eu não quero ser dominado por nenhum francês, nenhum inglês, fila da puta. Eu quero ser dominador. Então a gente precisa se unificar em um Estado. O próprio Fernando Henrique Cardoso diz em entrevista. Nós precisamos ter um Estado musculoso. O que não significa um Estado pesado, cheio, inchado. Mas um Estado forte. Um Estado que tenha força. As maneiras que a gente vai alcançar isso, aí é discussão política profunda e complexa. E nós teremos muitas divergências. Eu discutindo com você, seja lá você quem for. Mas o importante é, o Estado é muito necessário. Se nós não tivermos um Estado forte, empresa capitalista internacional não vem pra cá. Por causa da insegurança jurídica. Não vale o risco. E aí vem o último ponto. Eu aposto que foi por causa disso que a grande maioria deu um monte de joinha lá naquele vídeo do Daniel. A questão dos bolsa-família, bolsa caralho que tiver. Primeiro, pra quem é PSDB, existe uma bolsa no governo do Fernando Henrique. Pare de dizer que isso é coisa de petista. Deixa de ser maniqueísta. Isso é uma política. Todo mundo faz. Aí o cara vem, não, mas é meu dinheiro, não sei o que. Como é que você pega o meu dinheiro? Cara, isso é bom. Você tira o cara da miséria, da capacidade de compra pra ele, você aquece a economia. E com a economia aquecida vem investidor estrangeiro. Então entra dinheiro aqui de fora pra ser gastado por aqui. Então isso é bom pro país. Aí você pode dar o argumento político válido de que esse dinheiro que tá sendo dado pra pobre devia ser investido de outra maneira que fizesse o país crescer. Isso é um argumento político válido e cabe a discussão. Mas só que esse argumento esquece um pequeno fatinho assim que vivemos na democracia. E na democracia temos que fazer coisas pro bem tanto do cara que é mais rico quanto do mais pobre. Então se você faz o bem pro cara que tá mais pobre e no final das contas é bom pra todo mundo, essa política vai ser implantada. Aí você fala, porra, democracia é uma desgraça. É. Democracia é o pior governo. Fora todos os outros. Não existe outra opção melhor. Então a gente vai ter que fazer o agrado pro pobrezinho assim pra manter a porra da democracia. Que é o melhor. Pra mim individualmente, pra você individualmente, pra sociedade como um todo. Não tem como discutir. É o melhor. E a democracia envolve fazer o agrado pro pobre. Eu particularmente acho isso legal porque eu tenho empatia. Mas se você não tem, mesmo assim tem que fazer o agrado pro pobre pra porra do pobre não ficar revoltado e destruir a porra toda. Fazer uma revolução. No mínimo você tem que ser reacionário. Lei de Clarion. Leva isso pra sua vida. Paz pra todos. Tchau. 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 Tchau.